E agora é hora da gente saber como que fica o tempo e a temperatura com Kelly Martins. Olá, Rude. Bom dia pra você, bom dia a todos. É no clima de romance que eu chego aqui, então, no TVC Agora. Especial pra você, então, Rosildo. Terça-feira, viu, de tempo estável, amanheceu ensolarada, com poucas nuvens, o céu de Três Lagoas. E assim segue no período da tarde, então, o climinha é bem quente, viu, nessa terça-feira. A mínima pela manhã foi de 24 graus e a máxima prevista pra hoje é de 36 graus aqui em Três Lagoas. A umidade relativa do ar está entre 30% e 50%, um pouco baixa, né? O ideal é acima de 60% e não há previsão de chuva para a região leste de Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu uma alerta, hoje sim, de um temporal, mas para outras duas regiões do estado, que é o Centro-Norte e a Pantaneira. Mas vamos saber como que fica, então, a temperatura de quarta-feira? Acompanha aqui comigo no painel. Três Lagoas amanhã, uma temperatura mínima de 24 graus e a máxima 38 graus. Olha só! Amanhã promete ser, então, o dia mais quente da semana, por enquanto, com uma sensação térmica de 40 graus. Município de Paranaíba, 21 graus de mínima e máxima de 36. Apareceram no tabuado, 20 de mínima e máxima de 35 graus. Inocência, 22 e 36 de máxima e água clara, então, de 23 graus a mínima e 38 graus de máxima. E como nós estamos falando de temperatura, vamos saber como que está lá fora. E é um ponto aqui de Três Lagoas. Quem está acompanhando por imagens vai ver agora a rua Manuel Rodrigues Artes. 33 graus em Três Lagoas, céu ensolarado, sem nuvens. O dia promete ser bem quente. E eu convido você, continue com a gente aqui no TVC Agora. Vamos para um rápido intervalo e nós voltamos já já. Tchau. Tchau. Tchau.